Fala galera, tudo bom? Doom aqui pra mais um vídeo. Estamos iniciando aí uma nova trajetória no canal. Vou fazer uma explicação aqui pra mostrar pra vocês o que aconteceu, o que que houve, enfim. Esse char, sim, eu saí do RP que eu jogava em Calibra. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu iniciei esse canal jogando em servidor PVP lá em Zanera. Joguei bastante servidor PVP, minha vida toda eu joguei PVP e acabei indo pra no PVP a convite do Dikari na época. Porque eu tava levando muito Hunted lá em Zanera e porque eu fazia live, enfim. Teve também o lance que eu fui pra Lutabra e quando eu fui pra Lutabra a pedido do chamado do Gaspar, eles foram pra outro servidor. E eu fiquei sozinho lá, daí putz, pegou uma transcrição à toa, enfim, resumindo. Eu joguei no PVP durante um bom tempo, vocês acompanharam aí na live. Quem tá no grupo do WhatsApp já sabia que eu tinha vindo pra mão do PVP, o que que aconteceu? Eu, basicamente, cara, dei uma cansada de no PVP porque eu iniciei no Tibia em PVP em 2002, cara. Então, sempre joguei PVP e eu tava sentindo muita falta disso. Então, meu amigo, o Vitor aqui de Globo Menal, falou, cara, se você tá cansado de no PVP, vem pra no Sobra. Então, bom, estou jogando no Sobra, atualmente. Eu vendi o meu RP em Calibra, comprei esse Ignite. Vou jogar de Ignite, vou voltar, né, as origens ali. Basicamente tá no level que, aquele, dum lele que eu tinha lá em Zanera. Tá na mesma faixa de level ali, mais ou menos. E vamos dar continuidade. Peço desculpas aí por ter sumido um pouco de live porque, cara, tá muito corrida a minha rotina. Eu também peguei Covid ali no início de fevereiro. Depois que eu melhorei de Covid, eu acabei pegando uma bactéria no pulmão. Tive que ficar mais tempo afastado. Depois, eu voltei uma semana a trabalhar normal e, pum, essa semana, de novo, os mesmos sintomas de Covid. Garganta inflamada. Eu tô até já testado hoje. Ontem e hoje, na real. E eu ainda tô me recuperando. Teve também o lance que eu me mudei. Tô morando com a minha esposa agora. Então, assim, aconteceu muita coisa. Eu ainda tô organizando, meu computador ainda tá no lugar temporário. Mas, basicamente, é isso. Eu tô jogando um pouco offline sempre quando dá. Na real, essa é a segunda vez que eu jogo no personagem. Então, assim, eu vou voltar a produzir os conteúdos aqui pro canal. Vou voltar a fazer live. Talvez seja um pouco mais difícil eu estar fazendo porque eu trabalho de manhã, de noite eu tenho aula. E no final de semana eu tenho trabalho também. Então, eu vou fazer o quê? Mais vídeo ou... Sempre que der, eu vou fazer live, vídeo, alguma coisa assim. Vou voltar com a interação no canal. Bom, espero que vocês gostem. Se não gostarem... É, eu não tenho muito o que fazer. Mas vocês vão ver o Knite muito feliz com a Sanky. Tô muito feliz jogando o Knite. Eu sei que deu uma bastante mudada de char. Talvez essas mudanças de char que eu tive era porque eu tava sentindo falta de PvP e ficava mudando pra tentar me animar. Não sei dizer. Eu sei que eu tô da outra pegada, sabe? É outro... Outro jogo, mano. E o PvP me anima mais, basicamente. Então, essa aí foi a primeira huntzinha mais forte que eu fiz, né? Porque eu tenho que me acostumar com o char. Como eu tava só com o RP, o RP já tava muito forte e tal. Esse Knite aí eu tô me acostumando de novo a caçar. Então, vocês podem ver que tá com o item básico. Tem que comprar o Mornate. Tem que comprar o Gnome Shield. Tem que comprar o Raybonek Lace pra caçar aí. Então, assim, o char tá bem fraquinho ainda. Eu tô me adaptando, me acostumando. Tô começando a farmar a PA dele. Eu estou muito cedido. Então, esse char aí vai ser full grana. E vamos que vamos. Vou deixar vocês aí com o restante da Hunt. É só um pedaço da Hunt, na real. Mas, fiquem com Deus. Uma boa semana pra vocês. Na real, um bom final de semana. Uma boa Double XP pra todo mundo. E... Valeu. Até depois. Não esquece de deixar o like. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, comenta aí embaixo. Fui! Here we go! Tchau, tchau! Tchau, tchau!